O sinal sonoro indica o fechamento automático das portas. Para evitar acidentes, ao ouvir o sinal, permaneça no trem. Obrigado. Próxima estação, Nax Station, C. Acesso à linha 3, vermelho, acesso a linha 3, red, desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side. Acesso a linha 3, vermelho, acesso a linha 3, vermelho, acesso a linha 3, vermelho, acesso a linha 3, vermelho. Coração deęle, e aí... O門 em estado...